Música Está chegando o momento de você cantar Valeu a pena esperar Diferenciado, irmão, será a sua vitória Aquele que te viu na prova e não te ajudou Mesmo assim você vai ajudar Mostrando que o Senhor está contigo O mundo vai ver o impossível Fluindo em seu viver Deus vai mudar o seu destino Vai te dar um novo nome Deus vai selar a sua vida Com a marca da vitória Vai tornar pra humanidade Um exemplo a sua história É onde você pode acreditar Que ninguém vai adiar O seu Deus está agindo Resolvendo o impossível É onde você pode adorar Bater no peito e falar Não há Deus como Jeová É onde você pode divulgar Quem duvidou vai se assustar É onde que Deus vai bradar na terra Ele vai te exaltar Ele vai te exaltar É onde você pode adorar Bater no peito e falar Não há Deus como Jeová É onde você pode adorar É onde você pode adorar É onde você pode adorar O mundo vai ver o impossível, fluindo em seu viver Deus vai mudar o seu destino, vai te dar um novo nome Deus vai selar a sua vida, com a marca da vitória Vai tornar pra humanidade, um exemplo a sua história Hoje você pode acreditar, que ninguém vai adiar O seu Deus está agindo, resolvendo o impossível Hoje você pode adorar, bater no peito e falar Não há Deus como Jeová Hoje você pode divulgar, quem duvida ou vai se assustar É hoje que Deus vai bradar na terra, Ele vai te exaltar É hoje você pode adorar, bater no peito e falar Não há Deus como Jeová É hoje, é hoje, é hoje você pode adorar É hoje, é hoje, é hoje o teu dia meu irmão Hoje Deus vai te levantar É hoje você pode divulgar, quem duvida ou vai se assustar É hoje que Deus vai bradar na terra, Ele vai te exaltar É hoje você pode adorar, bater no peito e falar Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Obrigado.